Olá mamães e papais, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Quem já escutou falar sobre todo Shih Tzu come cocô? Não tem jeito, Shih Tzu come cocô é um hábito dele, não tem solução E pronto, você tem que aceitar isso e acabou Me fala aqui, você já escutou falar sobre isso? Pois bem mamães e papais, eu vou falar que isso é mentira O Shih Tzu é um cachorro propenso a comer fezes sim Mas isso não significa que seu Shih Tzu vai comer fezes E outra coisa mamães e papais, se seu Shih Tzu não comer fezes Fique nesse vídeo, porque pode ser que com o tempo ele venha comer Se você cometer algum desses erros que eu vou falar aqui nesse vídeo Então, fica aqui no vídeo que eu já vou falar sobre isso Mas antes de começar, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal Para não perder nenhuma dica, nenhum vídeo, receitinha que tem toda semana por aqui Ativa o sininho para ver o vídeo em primeira mão E deixar o seu like, pois assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo Falado disso, bora com esse tema Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que levam o Shih Tzu a comer as fezes E pode ser que até um pouquinho a mais Então, prestem muita atenção nisso mamães e papais Se seu Shih Tzu está comendo fezes ou se não está comendo fezes Também prestem atenção, porque isso pode levar o seu cachorro a comer fezes A primeira coisa, deixar o bañero perto de onde ele come e dorme Por que, Ivana? Porque eles não gostam de fazer as necessidades perto de onde eles come e dorme Então, se você deixar o bañerinho dele perto e eles fizeram as necessidades Como eles não gostam de estar perto de onde eles come e dorme Ele vai terminar comendo as fezes Então, quando você for montar o seu Shih Tzu, seu cachorro Procure que ele não esteja perto do local onde ele vai fazer as necessidades E onde ele vai dormir, ok? O segundo motivo é brigar por esse fato Eu sei mamães e papais que para nós é algo muito nojento mesmo Até porque a gente quer chegar, deixar, abraçar Mas você pega e vê todos os bigodes cheios de cocô Não é legal mesmo Mas brigar não adianta de nada Ao contrário, mamães e papais, isso incentiva eles a continuar comendo as fezes Por que? Porque ele não sabe que você está brigando com ele por comer as fezes Você está dando atenção nesse ato E como você está dando atenção para ele Então, ele vai terminar comendo as fezes Ele vai pensar assim Ah, ele não quer ver as fezes aí Então, eu vou comer Eles são muito espertinhos Então, esse é um outro motivo pelo qual eles podem comer as fezes Um outro motivo, mamães e papais, seria um problema de saúde Algum problema hepático ou intestinal Para isso é muito importante que você converse com seu veterinário Faça alguma série de examens E descartar que o problema não seja de saúde Um outro motivo pelo qual ele pode estar comendo as fezes É por uma má absorção de nutrientes, mamães e papais Ele não está observando bem os nutrientes da comida que você está oferecendo E aí ele vai e procura esses nutrientes nas fezes Então, observe muito bem Que você está oferecendo uma alimentação de qualidade Uma alimentação boa Se você está oferecendo ração Verifique que a ração maior composição seja a proteína Porque eles são seres carnívoros Então, eles precisam comer mais proteína que tudo E a maioria das rações contém mais carboidratos E vegetais ou até frutas do que proteína Então, verifique muito bem essa parte Que isso é muito importante Outro motivo pelo qual o seu shih tzu pode estar comendo as fezes E você deixar a comida à vontade Mas por que, Ivana? Porque se você deixar a comida à vontade, mamães e papais Você não vai ter o controle de quanto de fato o seu shih tzu está comendo Você vai fazer com que o intestino trabalhe a mais E isso contribui à coprofagia Então, é preciso que você tenha horários Para que ele coma as suas refeições Ok? Preste muita atenção nisso Outro motivo também, por exemplo Se você tem dois cachorrinhos Na matilha, sempre tem um dominante e um dominador Nesse caso, essa garotinha aqui é a dominante Mas, se você deixar a comida à vontade Ou você não ficar de olho na hora da refeição Pode ser que esse cachorrinho dominante Não deixe o outro terminar a refeição E vai lá e come a comidinha E você não vai perceber o outro vai ficar com fome E o que vai acontecer? Vai ir a procurar essa fome nas feces Tudo isso também é muito, muito importante mesmo que você observe Por último, mamães e papais A última coisa que eu vou compartilhar com vocês É a quantidade de alimento que você está dando para ele Pode ser que você não esteja dando a quantidade certa Que ele deve de comer E ele esteja ficando com fome E por isso ele vai e come as feces Então, preste muita atenção a todos esses detalhes Falaram muitas mamães e papais E vão lá, meu cachorro não come as feces Mas come as feces do gato Porque as feces do gato são mais cheirosas E contêm muita mais proteína Então, para ele ser mais atrativo Então, pensa que alguns cachorrinhos comem as feces do gato Aqui essa menininha comia as feces No caso dela, era um problema comportamental E na alimentação Quando eu mudei para a alimentação natural Prácticamente ela parou de comer as feces Junto com um adestramento que eu fiz Eu ficava muito de olho Quando ele fazia as necessidades Eu já chamava ela Brincava com ela Porque outra coisa Você não pode limpar as feces na frente dele Porque se não, ele vai falar Ele não quer ver as feces aí Ele vai comer Então, não limpa as feces na frente dele, ok? E eu fazia uma festinha Sempre que ele ficava longe das feces E quando começou Poder sair para passear Eu saia para passear com ele Uns 10, 15 minutinhos depois E ele fazia as necessidades na rua E aí, pouco a pouco Fui tirando esse hábito Junto com a alimentação natural Porque a alimentação natural Às vezes, sai mais reducidas Com menos odor E isso não fica atrativo para eles, ok? A maioria das feces É um problema comportamental Mas, como falei Conversa com seu veterinário Para descartar Que ele não seja um problema de saúde E se não for problema de saúde Então, comece a observar Todas essas dicas Que já te passei aqui Mães e papás, ok? O Guia do Shih Tzu tem Aulas sobre coprofagia E muitas outras aulas Que vai te ajudar De mais A entender Como funciona O método do sapachorriño Corrigir E evitar certos tipos De comportamentos Que podem chegar a ter E cuidar da pelagem A alimentação Tudo mais Vou deixar aqui o link Na descrição Para você dar uma oleada Se inscrever no guia Que vai te ajudar de mais Bom, mamães e papães Eu espero que vocês tenham gostado De esse vídeo E nos vemos na próxima dica Um beijo Obrigado